É hora de análise com quem entende do assunto e por isso agora eu converso por videochamada com o cientista político Leonardo Paes, que é pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde, professor. Feliz ano novo e obrigado por nos atender. Olá, Isadora. Feliz ano para você e para os nossos ouvintes. Professor, eu queria começar com a sua análise sobre a posse em si realizada ontem. O que o senhor achou dos discursos do presidente Lula e qual foi a sinalização que ele deu para a sociedade? Foi um conjunto de discursos, como você já bem colocou. Eu acho que foi um pouco dentro do esperado, dentro do esperado ponto de vista de toda a festa, de todo o evento. Esperado dentro do ponto de vista também dos discursos. Aí, obviamente, o Lula é um bom nisso. Ele vai fazer um certo discurso para o Congresso, um outro para as pessoas. Um discurso que, basicamente, tocou nos principais pontos da campanha que ele veio colocando. Nos principais pontos que ele veio falando nesses últimos dois meses, já eleito, que ele implementaria. Continua criticando a questão da privatização, o teto de gastos, o que fez o mercado se sacudir um pouquinho mais agora, nessa segunda-feira. Falou bastante da questão das armas, falou da questão da Amazônia. Enfim, acho que não teve nenhuma grande novidade nesse contexto como um todo. Eu acho que é um pouco dentro do esperado. Há um pouco, talvez o que seja mais interessante de comentar, seja, de certa maneira, a ideia de estender um pouco a mão aqui. Eles colocaram no Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, com uma ideia de acabar com o bolsonarismo. Dentro de uma lógica de que o bolsonarismo seria uma ideologia, ou, enfim, não pessoas, mas uma ideia que significa pensamentos retrógrados, de extrema-direita, muito conservadores, enfim, eu acho que isso talvez seja o elemento mais interessante do discurso. Professor, ainda sobre a pós, como é que o senhor viu aquele ato ali de representantes da sociedade civil entregando a faixa para o presidente Lula? Pela primeira vez isso aconteceu. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse fato específico. Isso, no final das contas, foi, na minha opinião, um tiro que saiu pela culatra do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, ao se recusar desde o início, conceder a derrota, evitar falar sobre isso e se recusar a passar a faixa ao presidente Lula, bem como o vice-presidente Mourão também deve ser dito, ambos tentaram romper um pouco com essa tradição, que está previsto em lei, inclusive, eles acabaram entregando para o presidente Lula uma oportunidade maravilhosa de fazer uma coisa muito inovadora, muito interessante, que foi a capa dos jornais. A capa dos jornais do dia seguinte à posse não foi no carro, que também foi um negócio interessante, o Lula e o Alckmin com as suas esposas esposas no carro, mas foi aquele conjunto de pessoas que representando o Brasil subindo a rampa. Então, eu acho que o Bolsonaro, enfim, ao bater pé, não querer se prestar a passar a faixa para o Lula, acabou entregando para uma oportunidade de fazer mais uma foto muito boa, representando bem o momento que o Lula quer passar, pelo menos do ponto de vista retórico, para o Brasil nesse momento. Professor, hoje o presidente Lula tem uma agenda que inclui 15 reuniões com chefes ou representantes de outros países. O que essa atenção à política internacional significa neste momento? Uma retomada do que a gente tinha até quatro anos atrás. O governo Bolsonaro, de certa maneira, se esforçou, inclusive, para tentar se afastar da maior parte dos países do mundo, teve pouco interesse em continuar a política externa mais abrangente, que ele levasse em conta o Partido da América do Sul, pelo menos não alinhados diretamente ideologicamente a países africanos. Ele focou muito fortemente em Estados Unidos no primeiro momento, enquanto o presidente Trump estava no governo, focou um pouco no Oriente Médio e nos países europeus que estavam mais alinhados com a sua ideologia. Estou falando ali basicamente da Hungria, um pedaço da Polônia e a Itália. Em algum momento tentou estender a mão à Rússia do Putin, um pouco antes do início da guerra, porque identificou ali que seria um peso pesado internacional, que iria tirar de isolamento. Mas, enfim, ele não fez esforço ao longo do seu mandato. Eu digo, inclusive, que ele não tinha uma política externa para o Brasil durante esse momento. Ele basicamente encontrava pessoas lá fora para poder validar o seu governo. Então, o que a gente tem agora é uma retomada de uma política externa. E, de certa maneira, boa parte dos interlocutores lá fora estavam esperando por esse momento. Tanto é que você tem o presidente Lula agora com uma agenda cheia de pessoas querendo encontrar com ele, que vieram para a sua posse e que, naturalmente, vão encontrar com ele e tentar restabelecer laços daqui em diante. Mudando um pouquinho de assunto, o presidente Lula já assinou diversos decretos, mudando aí questões como as privatizações, a política de armas, o meio ambiente, os sigilos do governo Bolsonaro. Qual que é a sua análise sobre esse primeiro ato? Agora, mais uma vez, sem nenhuma surpresa, quer dizer, já era esperada. Ele já tinha prometido isso mais de uma vez, que faria o... Porque isso são coisas fáceis, né? Assinar decreto basta uma canetada no papel. Então, quer dizer, ele já vinha preparando toda a sua equipe um conjunto de decretos que eram fáceis de serem organizados. O que acontece? Bolsonaro, durante o seu governo, e também por decreto, para evitar passar pelo legislativo que ele sabia que teria uma rejeição muito forte, ele foi tentando criar um conjunto de decretos que desarticulava uma série de políticas ou de regulamentações, tanto na área ambiental quanto na área... na área do questão das armas. O Lula, naturalmente, desfaz esses decretos da mesma maneira que foram feitos, desfez de maneira rápida. Então, assim, já era esperada essa década, que o pessoal fala de revogar-se, né? Quer dizer, revogar-se com um conjunto de decretos que foram feitos pelo Bolsonaro para tentar reestruturar essas duas grandes políticas. O mesmo com as privatizações, né? O governo Bolsonaro, que acabou não entregando, basicamente, quase de uma privatização, prometeu o... O ex-ministro Paulo Guedes prometeu um trilhão de privatização, mas, enfim, fez uma capitalização da Eletrobras, acabou criando, na realidade, até uma outra estatal, a NAVE, conseguiu privatizar, ajudar a privatizar um ou outro, mas dentro dos estados, como em Minas, no Rio, mas tinha um conjunto de estudos acontecendo, e aí, naturalmente, o governo Lula, que é crítico do processo de privatização de maneira geral, ele vai suspender alguns e colocar outros sobre novo estudo para poder ver a avaliação, se vai continuar ou não. Então, nenhuma surpresa aqui, geram todas as promessas feitas e, aparentemente, cumpridas para ele e para os eleitores dele. Professor, sobre governabilidade, né? Lula tirou figuras importantes do Senado, como o senador Flávio Dino, e da Câmara, como Marina Silva, para que integrem o governo, né? Mesmo com suplentes alinhados ali ao governo federal, o tamanho dessas figuras dentro da política nacional pode fazer uma falta ali no dia a dia do Congresso? Eu acho que faz. Ele, de fato, não perde voto, como você coloca, né? Mas ele perde duas vozes importantes, né? Quer dizer, o Flávio Dino, o Cabo de Santana, inclusive, que você não menciona, mas Marina Silva, sem dúvida, são vozes expressivas na política nacional e tenderiam a ajudar a levar, por um lado ou por outro, uma política que o Lula gostaria de implementar, que eles certamente apoiariam. Mas, de todo modo, eu acho que o cálculo que você faz, ao mesmo tempo, eles, sei que são peças valiosas no Senado, mas talvez eles sejam peças mais valiosas implementando política pública no governo executivo. Então, é um cálculo que é feito, e aí todo governo faz isso. Imagino que o Lula tenha feito esse cálculo e identificado que essas duas peças, três, na realidade, né? Fossem mais eficientes, mais eficazes no executivo. Então, não perde voto, perde a voz, mas ganha atores, enfim, bem expressivos em áreas bastante chaves do governo, né? Ministério da Justiça, Ministério do Ambiente, Educação, de certa maneira, são todos eles espaços chaves no governo que precisa mostrar alguma coisa nova nesses próximos anos. Então, vamos ver se ele consegue, se esse peso que ele fez, esse balançamento que ele fez, dá certo. É isso aí. Obrigada, Leonardo Paes, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Eu agradeço a disponibilidade e até a próxima.